Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Criei para essa disciplina um e-book no intuito de favorecer e trazer contribuições acerca da linguagem, da alfabetização e do letramento. Esse material interativo, vocês podem acessar por meio dos links, ícones que vão estar lá, outros sites e outros materiais também. Além disso, nesse e-book eu trago para vocês algumas considerações do que a BNCC traz para a alfabetização. E ainda, sobre o Plano Nacional de Alfabetização, é importante que nós saibamos sobre esses documentos que orientam e norteiam as nossas práticas pedagógicas na escola, relacionados ao processo de alfabetização. Também, nesse e-book, tem muitas sugestões de livros, sites, materiais bem interessantes que vocês podem acessar e com certeza vão ajudar na formação e na aprendizagem de vocês. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto